Receita de hoje, pessoal, é um bombonzinho de morango que, olha, esse é top pro dia dos namorados. Vocês vão se apaixonar e super fácil de fazer, mas super mesmo. Então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e a receita de hoje é pro dia dos namorados. As receita com morango tem que ter na véspera do dia dos namorados, é o que o pessoal faz, né, amor? É uma fruta muito romântica. É uma fruta muito romântica, todo mundo usa no dia dos namorados. E essa daqui é morangudo, é um bombom de morango, então é morangudo, moranguese, o que vocês quiserem, pessoal. Escolhe o nome aí nos comentários, tá bom? E agora, amorzinho, a gente já vai pros nossos ingredientes, que a gente não quer enrolar muito, né, o pessoal tá louco pra ver essa receita. Então mostra aqui. A gente começa colocando uma caixinha de leite condensada. Uma caixinha de creme de leite. E uma colher de sopa de manteiga, bem generosa. E agora, amor, a gente vai ali pro fogo que eu conto o resto dessa receita, então vem comigo. E agora, aqui vamos sempre mexendo, pessoal. A minha panela tem um fundo grosso, a gente tá em fogo alto no começo. Depois que começar a ferver, a gente bate pra fogo médio, tá bom? Daí tem que tá sempre mexendo pra não queimar. E o ponto eu já já mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, já está no ponto ideal. É ponto de colher, ó. Não é ponto de enrolar, tá bom? É esse o ponto que a gente quer pro nosso brigadeiro. É esse ponto, ó. Abre aqui, logo fecha o caminho ali, o rio, né? E já tá pronto, ó. Bem explicado. Agora vamos lá na mesa. Em uma travessa, a gente vai colocar o brigadeiro aqui. E eu gosto de colocar em travessa grande, pessoal. Que daí a gente espalha bem assim, ó. E ele fria bem rapidinho, tá bom? E agora é só colocar o plástico filme aqui em contato, tá bom? Pra não criar película. E agora a gente vai colocar na geladeira ou no congelador. Eu vou colocar até no congelador porque eu tô com bastante pressa. Então eu vou botar ali porque meia horinha já tá frio. E agora a gente vai arrumar os morangos. Então mostra aqui, amorzinho. O morango, pessoal, é bem simples. A gente vai tirar ele aqui, ó. Se quiser dá pra cortar essa partezinha, se não, só tira assim, ó. Como a gente vai cortar ele, dá pra tirar essa parte. Já estão lavados, tá bom? A gente vai cortar aqui e cortar aqui em quatro partes. Não cortem muito miúdo, tá bom? Quatro partes a gente vai colocar nesse prato aqui. A gente vai fazer isso com todos, tá bom? Ó, tira aqui. Corta aqui. Corta aqui, né? E corta em quatro partes de novo, tá bom? Já cortei todos os morangos. Agora a gente vai colocar duas colheres de açúcar aqui. Uma, duas. E, pessoal, aqui é 250 gramas de morango. Eu me esqueci de comentar com vocês. Mas vai estar escrito ali embaixo, né, amor? Sempre vai estar, né? Sempre vai estar. Aqui, suco de um limão, tá bom? E vocês devem estar se perguntando, né? Por que o João vai botar açúcar e suco de limão? Vocês já vão ver, já ensinei em outro vídeo aqui. Mas vou explicar de novo. E pode ser que vocês não tenham visto, né, amor? Pode ser que sim, né, amor? Pode ser que sim. Vai chegar em pessoas novas sempre, né? Com certeza não viram, né? Pode ser. Vamos misturar bem aqui. E aqui a gente tem um bol e uma peneirinha. A gente vai colocar todo o morango aqui. É isso mesmo. Ele vai escorrendo o suco do morango, tá bom? Vai saindo todo o suco, né? Vai ficar o morango mais sequinho. Pra gente rechear nossos bombons. E não ficar aquele recheio aguado. E reserva na geladeira também, tá bom? Bom, pessoal. Nosso brigadeiro já está frio. Olha a quantia de água que sai do morango, ó. Essa água não vai pro recheio, entendeu, né, amor? Claro, amor. Então o bombom vai ficar top demais. Agora a gente vai tirar o plástico filme daqui, ó. E essa rapinha fica no plástico filme, né, amor? Pode deixar pra mim, né, amor? Pode deixar o cabelo almoço lá. Não tinha nada sobremesa nessa casa. Não tinha mesmo. A gente estava pobre a sobremesa aqui. Ah, mas não precisa tirar do plástico também, assim. Mas é que sabe, né, pra render. E agora eu vou misturar bem aqui. Rapidinho já esfria, né, pessoal? Por causa que a gente colocou no congelador. E botou bem aberto, assim, bem espalhado. Então é bem fácil, tá? E agora a gente já pode colocar o nosso morango aqui. 250 gramas. E agora sim, a gente vai misturando aqui suavemente pra não machucar os morangos, tá bom? Bem devagarzinho. Tiquei que pegar outra colher pra ajudar ali, pessoal. Mas misturou. Tri bem, né, amor? Uhum. Bem espalhinho, ó. Tri bem, que nem esses gaúchos aqui. Agora a gente tem aqui, ó, uma forma com papel manteiga e untada com manteiga, tá bom? Pode ser manteiga ou pode ser margarina. A gente vai pegar uma colher maior, essa daqui. Uma colher grande, assim, pra fazer um bombonzão, né, amor? Que delícia, amor. É dia dos namorados, não precisa fazer várias unidades ali. Uma, sendo duas, já tá bom, né, amor? Já, com certeza. E se for uma, a gente divide no meio, né, amor? Claro. A gente aprendeu a dividir o namorado, né? Sim, bem romântico. Bem romântico. Vamos arrumar ele, assim, ficar num formato bem legal, tá bom? Pode arrumar, depois coloca aqui no papel manteiga. Bom, pessoal, tá pronto. Agora a gente vai colocar no congelador ali por uns 40 minutinhos, tá bom? Mas quanto mais firme, melhor que a gente vai passar no chocolate depois, tá bom? Chocolate derretido. E aqui a gente tem 200 gramas de chocolate meio amargo fracionado, pessoal. Mas pode ser ou em barro. Só que pra derreter, tem que derreter de 30 segundos no micro-ondas e no intervalo mexe pra não queimar o chocolate, que vai dar super certo a casquinha também, tá bom? E outra coisa que eu quero falar pra vocês, né? Antes de a gente passar o chocolate, derreter aqui tudo, se inscrevam nesse canal, né, pessoal? Que esse canal tem 5 receitas por semana, de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Ativa o sino, deixa o like, comenta, compartilha e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba a receita em casa oficial. E os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Ah, e uma coisa que eu vou ressaltar aqui, né? O like e o comentário são muito importantes pra gente e nos ajudam muito, tá bom? Quanto mais like, mais longe vai esse vídeo. Agora vamos derreter ali, mano. Já firmou nossos bombons, agora a gente vai colocar, passar no chocolate. Vamos tirar ele aqui, tem que ter um certo cuidado, tá bom? Mas é bem simples. Já saiu, é só colocar aqui, ó. Rico os bombons, né, mano? Rico o bombonzinho, né? Bem pequenininho. E agora é só passar chocolate em todo ele. E deixar escorrer um pouquinho. Ó, como tá gelado, no garfo ele já vai secando sozinho mesmo. Agora a gente bota em outro recipiente com papel manteiga aqui e coloca aqui e tira ele, tá? Bem simples. E agora totalmente opcional, eu tenho um pouquinho de chocolate branco pra decorar em cima, mas é super opcional mesmo, tá? Vocês devem estar curiosos, né? Querem saber como é que ficou dentro desse bombom. Eu vou mostrar pra vocês, é claro que eu vou. Vamos cortar aqui. Olha só. Pera aí, mano, pera aí. Não te anseia. Olha só, amor. Eu também tava curiosa, amor. Que delícia, pessoal. Não, isso é top demais. Bota ali em cima, amor. Olha lá. Que maravilha. Que maravilha, pessoal, do bombom. E agora, amor, vamos ter que comer essa delícia. Eu tenho outro pedaço aqui. Olha só. Eu tô salivando aqui, né, amor? Que dia dos namorados, hein, amor? Maravilhoso. Bem geladinho. Sabe, eu gosto de comer gelado, né? Aham. Que delícia, amor. Olha, pessoal, tem que comer toda essa delícia. Então, muito obrigado pela presença e paciência de todos em mais esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.